Música Olá amigos telespectadores da TV Galega, estamos retornando com o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Tivemos aí algumas participações e teremos ainda mais alguns quadros até o final deste programa, então fique conosco. Agora nós iniciaremos o quadro Empreendedorismo, mas em especial Personalidade em Destaque. Está aqui comigo o senhor Moacir Curbani, ele que já foi presidente da Amp, já foi presidente e representante de várias entidades em Blumenau, idealizador e incentivador das entidades, enfim, mas ele também é empresário, por isso está aqui no quadro Empreendedorismo. Olá senhor Moacir, como é que está, tudo bem? Tudo bem Solete, é um prazer estar aqui no seu programa. E é um prazer também que o senhor esteja conosco mais uma vez, está morando em Brusque, mas não deixa de vir a Blumenau, de interagir com as entidades em Blumenau, de estar aqui conosco. Sim, com certeza. Então nós queremos conhecer um pouquinho, eu poderia estar falando aqui, com certeza teria muito o que falar do senhor Moacir, mas vamos deixar ele contar um pouquinho então da sua história. Como começou? Nós começamos com uma confecção de moda feminina, aqui em Blumenau, agora nós estamos morando em Brusque, e a gente, eu e a minha esposa, como eu falei, tivemos a confecção e tal, e depois com o tempo eu comecei a conhecer um pouco do associativismo, através do Pedro Cascais na época, olha a CIMPEV. Aí o Pedro foi lá na minha empresa, me convidou para associar a entidade, ele falou sobre a entidade e tal, eu gostei da proposta deles, aí eu resolvi me associar, e com o tempo eu não participava muito da reunião, eu era muito assim, mais na minha. De vez em quando tinha umas palestras lá na CIMPEV, eu participava. Aí em 93, o seu Haroldo Nays, que era presidente da CIMPEV, ele falou, Chega, vamos convidar o Moacir Curbani para fazer parte da diretoria da CIMPEV. A CIMPEV é o quê? A Associação Industrial e Comercial da Micro e Pequena Empresa do Vale do Itajaí. Oh, que maravilha. É, Labrangia, Blumenau, região, né, Gaspar, tinha CIMPEV até em Apiuna. Sim. Então, em 93, aí o seu Haroldo disse, não, você vai ser membro do Conselho Deliberativo. Aí eu pensei, bom, vou aceitar, vou experimentar o que é associativismo, né. Aí eu entrei, fiquei ali muito tempo, e lá em 97, foi em 97, 98, o seu Valdecir Correia, presidente, ele era, ele ia ser presidente da Amp, ele foi indicado para ser presidente da Amp. Ele disse assim, poxa, eu vou convidar o Moacir Curbani para ser o meu tesoureiro. Ah, que maravilha. Aí eu disse, olha, é uma responsabilidade grande, né, cuidar do dinheiro de uma entidade. Mas antes da CIMPEV, antes da CIMPEV, a Amp se tornara a CIMPEV, em 96, em fevereiro, o seu Haroldo Nays, que era presidente da FAMPESC, aí ele conversou com várias, várias pessoas, né, da diretoria de várias entidades do Estado, como ele era presidente da Federação, a Federação FAMPESC é a Federação das Associações das Migros e Pequenas Empresas do Estado de Santa Catarina. Então, o seu Haroldo foi presidente da FAMPESC. Aí ele chegou e provocou uma Assembleia Geral, e foi, agora não me lembro bem a data, foi fevereiro de 96, eu não lembro o dia. Foi no Senai, uma Assembleia Geral, e todos os associados da CIMPEV concordaram plenamente de mudar o nome da CIMPEV para Amp. Ah, dali que... É, porque Amp, Amp, ela se tornaria municipal, cada cidade teria sua Amp. E a CIMPEV, ela abranjaria, assim, região, né, tipo, Blumenau é região, né, como eu falei antes, Gaspar, Indaial, até Timbó, né. Então, a Amp, ela ficou, assim, a partir daquela data, aprovada em Assembleia, que seria municipal. Cada cidade teria sua Amp, né. Então, em 98, como eu estava falando, o Valdeci me convidou para ser o primeiro tesoureiro. Aí fiquei, né, no primeiro dos dois anos do Valdeci como primeiro tesoureiro. Ele foi reeleito para mais um bienio, né, para 2000 e 2001. Ele me convidou de novo para ser o primeiro tesoureiro. Eu senti muita honra dele ter confiado na minha pessoa, né, como tesoureiro da entidade. E uma vez eu falei com o prefeito municipal Blumenau, na época, que era o Décio Lima, ele perguntou para mim, assim, ó, você faz para a Amp, qual é o cargo que você tem lá? Disse, olha, eu sou o primeiro tesoureiro da Amp. Poxa, é um cargo muito, de muita responsabilidade, ele falou para mim. E isso me assustou um pouco, né, porque ele falou isso comigo. Aí eu disse, não, mas eu estava com a minha empresa muito bem, né, e a empresa eu tinha já, na época, lá, em 2000, eu já estava com 25 funcionárias, né, costureiras trabalhando. Essa empresa só para, gente, querimentar, todo mundo curioso aqui, para saber que empresa que é? Ah, a empresa era Melim Modas. Melim Modas. É, Melim Modas era o sobrenome da minha esposa, né, Melim. Sim. Aí nós usamos Melim Modas e a gente fazia a linha Moda Feminina. Então, na época, nós estávamos indo muito bem, né, e assim, tínhamos, como eu falei, 25 funcionários, mais cinco representantes, né, que fazia todo o estado de Santa Catarina. E olha só, nós não vendíamos para Rio Grande do Sul, nem para o Paraná, né, nem para outros estados. Nós tínhamos cinco representantes aqui no estado de Santa Catarina. Cada um fazia a sua região. A região Sul, a Grande Florianópolis, a região Norte de Joinville e o Oeste, né, até Concórdia, por ali, o nosso representante fazia. E uma que fazia par da família, uma cunhada, né, ela fazia par de Blumenau, Gaspar e Indael. Essas três cidades aqui principais, né, perto de Blumenau. Então, nós estávamos muito bem com esses cinco representantes e aí a gente depois, com muita importação chinesa, a gente teve problema, né, mas assim, a gente... Mas pelo destaque, né, do seu trabalho, do empreendedorismo, o senhor ingressou no associativismo e acabou sendo presidente da Amp. Sim, depois de dois biênios, né, no caso do presidente Valdecir Correia como tesoureiro, primeiro tesoureiro, aí em 2002 para 2003, aí eu me candidatei a presidente da Amp. Aí a gente, né, também teve duas chapas, né, disputada e olha, foi bem disputada, a gente ganhou com uma margem de 4%. Olha só, e eu lembro, senhor Macir, porque naquela época eu já tinha projetos comunitários através do Correio Comunitário, jornal, né, que hoje também é portal. E a gente foi ao encontro da Amp para ser parceiras dentro desses trabalhos comunitários e foi lá que eu conheci o senhor e que o senhor também, né, através da Amp, ingressou no projeto. Sim, com certeza. É tudo uma ligação, né, a gente foi se conhecendo e tal. Então, assim, ó, é, daí eu fiquei em 2002 a 2003, que é um biênio, aí eu disse, poxa, para mim já deu, acho que ficar dois anos tá bom, mas a diretoria não quis que eu saísse. Ficou mais um biênio? Fiquei mais um biênio. Eu disse, não, eu vou sair, não, mas não, fica, tá indo bem, tal, tal. Aí, poxa, disse, meu, mais dois anos? Aí eu fiquei 2003, 2004. Esses dois últimos anos aí foi fatal, né, assim, no bom sentido, né, que nesses dois, nos últimos dois anos, a gente tava sempre no aluguel. Eu sempre dizia, pô, um dia nós vamos sair desse aluguel, né, a Amp não precisa ficar pagando aluguel a vida inteira, nós tava já 20 anos pagando aluguel. E foi nesse período que foi adquirido o terreno ali e tal? Exatamente, daí... Atual? É, aí pintou a ideia, né, de a Amp ter um terreno, ter a sede própria, e a gente começou a acampar essa ideia, né, desse projeto, e fomos atrás, não foi fácil. Fomos atrás. Para adquirir o terreno da prefeitura, a Amp tinha que ter utilidade pública municipal. Toda a documentação que... Toda a documentação certinha, né, tudo. E aí a gente foi providenciando, foi providenciando a utilidade pública municipal, a ideia do Vilso de Souza. Eu tô elogiando aqui meu amigo fotógrafo da Amp, e também foi meu primeiro secretário. Nossa, o meu incentivador, inclusive, quero mandar um abraço pra ele, pra toda a sua família. Então, o Vilso de Souza, eu até brinquei com ele, fiz um apelido, dei um apelido pra ele de gerador de ideias. Ele chegava pra mim e dizia assim, poxa, a gente tinha uma certa intimidade, que ele não precisava de me chamar de presidente, né. Pois é, Moac, nós precisávamos de uma utilidade pública, Amp precisávamos de uma utilidade pública. Vamos fazer. Vamos ver, vamos verificar, vamos correr atrás. E na nossa gestão, eu falo nossa, não minha, né, que eu era presidente, eu me preocupei muito com o setor de departamento jurídico. Nós tínhamos dois advogados, que é o doutor Pedro José Francisco, que ele atendia os associados, e o doutor Hélder, que fazia mais a parte da entidade, de contratos, assinaturas de contratos, essas coisas todas. Então, me preocupava muito com a parte jurídica da coisa, né. E isso, graças a essa preocupação, a documentação toda indica, que conseguiu avançar e chegou a ter, né, no caso, o terreno. Então, assim, foi uma peregrinação, né, todo mundo acha que é fácil, o prefeito olhou para a minha cara e disse, não, beleza, está aqui o terreno, não. Foi uma peregrinação, foi fazer, passou por vários processos, né, e de repente, quando estava tudo pronto, e a gente nem acreditou, né, mas tinha várias propostas antes de chegar daquele terreno ali da rua Humberto de Campos, hoje, que está ali a sede, né, da Ampe, eu não sei dizer o número ali da sede, mas está numa área nobre, a 500 metros da Vila Germânica. A sede da Ampe, hoje é uma realidade, não paga aluguel, está ali, é um prédio de três andares, estilo até em meio chão e mel, né. Então, é uma realidade hoje, se, olha, não quero estar aqui mentindo, mas acho que a Ampe de Brumenau, ela tem a maior sede do estado de Santa Catarina. E é um trabalho, a gente tem uma parceria com a Ampe também, este programa, a gente tem gravado programas lá, e o trabalho continua a todo vapor, graças, né, uma iniciativa aí na sua gestão, onde aí foi, a diretoria foi se aprimorando e até ter hoje todos os trabalhos que estão sendo realizados lá. Certo. É, daí, como eu falei, né, lá em 2005, quando já estava próximo de eu sair, já pelo estatuto, não permitia mais eu ficar na Ampe, né, como presidente. Eu tinha que indicar alguém, que eu indiquei depois o seu Ayrton Pires de Moraes, né, aliás, quem deu a ideia foi o Luiz Cé, né, o nosso pai do vovô Chopin, eu digo, né. Sim, idealizador junto com o senhor, né, conosco aí, de todos os outros projetos, que não podemos, né, de acordo com o nosso horário aqui, a gente ainda tem que falar do Promei, de todas as entidades que o senhor incentivou. Sim, então, eu já estou finalizando a parte da Ampe, né, aí a gente lançou aquela pedra fundamental, tal, e com a ideia do Luiz Cé, Luiz Cé também, a equipe toda que eu tinha, eu tenho que dar graças a Deus, que era uma equipe muito boa, né, a Suzete, o Vilso José de Souza, eu não quero aqui esquecer de ninguém, mas os advogados, o doutor Heldo, o doutor Pedro, todo o pessoal, sabe, a gente tinha um pessoal muito bom, o Luiz Cé na Ampe, ele foi um dos melhores diretores de comunicação que eu já tive, ele era muito preocupado com a comunicação, né, com a visão da entidade, ele ajudou, assim, a alavancar a Ampe aqui na cidade de Blumenau. Agora, pulando da Ampe para o Promei, é uma história meio engraçada, o Promei era para ficar dentro da Ampe, aí foi levada as propostas para lá, depois que eu tinha saído, né, a nova diretoria, aí o Luiz Cé junto com o contador dele levou a ideia para lá e dava meio período gratuitamente para a entidade lá. Eu não sei por que demorou muito a diretoria dar essa resposta e parece que foi ignorando, e não era nada cobrado, era totalmente gratuito, uma vez por semana, às quarta-feira, meio período. Porque as pessoas estão aqui interessadas em saber o que é o Promei, né? É, o Promei hoje é uma associação, ela defende o microempreendedor individual. Então a Ampe, ela era, na época ali, antes de ser criada Promei, ela era uma associação de micro e pequena empresa. Não tinha ainda o Promei junto, depois ela adaptou, né, ela incorporou dentro do quadro lá do estatuto deles. Então, assim, foi levada essa proposta para eles, aí eu não sei por que demoraram tanto para dar uma resposta de um ato gratuito, né? Aí o que aconteceu? O Luiz Cé e o contador dele, eu acho que é o Cláudio, né, o seu Cláudio. Cláudio Schmidt. Cláudio Schmidt, isso. Daí chegaram, conversaram, inclusive ele me convidou também para trocar umas ideias. Eu disse assim, não, vamos esperar muito, não. Vamos criar uma entidade própria ao segmento do microempreendedor. Estava crescendo muito naquela época, né? A gente via, assim, no, né, hoje você quer conversar com uma pessoa que dá toda a resposta, é o Dr. Google, né? Sim. Aí a gente entra lá no Dr. Google, ó, Dr. Google, quantas Promei tem no Brasil, como está se criando, e estava criando muito rápido. O que, o microempreendedor individual, era muitas empresas individuais que estavam na informalidade. Aí vem uma proposta muito boa de impostos, para elas ainda contribuíram com o NSS, para elas saírem da informalidade, para entrar na formalidade. Isso até beneficiou o governo, porque, assim, ó, não sei quantas mil microempreendedores individuais que estavam na informalidade e não pagavam nada, aí entraram na formalidade, para pagar um valor bem irrisório mesmo, né? Para elas ter, vamos supor, um dia no futuro, uma aposentadoria. E podia tirar nota fiscal, e o MEI, o microempreendedor individual, pode pôr um funcionário na sua empresa. Sim, nós, inclusive, trouxemos aqui já, né, da próprio governo, que também atende através da Praça do Empreendedorismo, né? Trouxemos algumas informações aqui, como montar o MEI e tal. E o Promei, ela é uma instituição, né, que foi aqui uma idealização do nosso amigo, eu digo nosso amigo porque eu fiz parte com eles, né, do seu Mascirco Urbano e do Luiz Cé, do, também, né, como foi falado, né, da Suzete e também do nosso fotógrafo amigo, Wilson José de Souza, né? Sim, a Promei foi criada com muito apoio também de você, né, da Salete aqui, também da divulgação do jornal, né? A gente fez parte da mesma diretoria, a primeira diretoria. Fizemos, é, fizemos a parte. Então, a Promei, ele foi criado no dia 25 de agosto de 2016. Eu nunca esqueço a data porque é dia do soldado, né, 25 de agosto, em 2016. E o primeiro presidente e o sócio fundador foi o Luiz Cé. E ele me convidou para ser como primeiro secretário, o Claudio Schmitz como primeiro tesoureiro, né? E eu fui a segunda secretária. Oi? Eu fui a segunda secretária. Sim, a segunda secretária. Então, assim, então nós somos da diretoria sócios fundadores do Promei. Isso. Aí, então, graças, né, o teu trabalho também, né, que você ajudou muito no início ali com divulgação, de convidar as pessoas para ir lá na Secreme, para ter reunião, né, para dar quórum. Então, a gente, né, agradece muito o teu empenho, né? É, inclusive, as gestões, né, atual, a gestão atual, a diretoria, grande parte são daquelas pessoas que a gente levou lá para aquelas reuniões, né? Sim, sim. É, lá na Secreme, onde a gente almoçava e já aproveitava para fazer as reuniões. E realmente muito, foi muito importante. E se não tivesse a iniciativa do seu Mascirco Urbani, né, a gente estava somente junto para ajudar a impulsionar, né? Mas o senhor também teve passagens por outras entidades e como a gente tem um tempo limitado aqui, a gente não consegue. Mas a gente vai chamar que o senhor venha numa outra oportunidade falar. Mas a gente gostaria muito que o senhor aí pincelasse, né, sobre aí as homenagens que o senhor também recebeu, né? E são, foram muitas nesses últimos tempos, mas as últimas aqui a gente tem registrado. Vamos ver. É, eu recebi esse troféu da AMP, né, ele é o troféu empreendedor de personalidade 2023, esse ano, né? Eu estava presente nesse evento. É, você estava presente. Então, né, depois de bom tempo, eles homenagearam eu como ex-presidente, né? Parabéns. E aqui, não sei se dá tempo ainda. Claro. Eu ganhei lá na época da Assembleia Legislativa, vou abrir aqui bem rapidinho. Teve uma homenagem lá, foi uma moção, né? Isso, foi uma... Uma placa. Uma placa de moção, né? Aham. Lá da Assembleia Legislativa que, né, na época o presidente era o deputado Jorginho Melo, hoje é o nosso governador de estado, né? Que honra, né? É. Parabéns. Isso é muito pouco perto de todo um trabalho que o senhor desenvolveu e que se nós tivéssemos tempo aqui, com certeza a gente ficaria horas falando. Sim, sim. E com certeza esse trabalho que o senhor fez impulsionou para que hoje estivesse, né, como está várias entidades que o senhor iniciou. Queremos agradecer muitíssimo a sua participação, os telespectadores que estão nos acompanhando, a maioria já conhece o senhor Moacir, né, um grande empreendedor e que tem, né, nós temos muito o que aprender, né, com todo esse trabalho que o senhor já desenvolveu. E aqui também, em prol da nossa cidade, nós queremos deixar o nosso agradecimento e parabenizá-lo. Eu que quero agradecer o convite, né, Celete, do seu programa, agradecer também a TV Galega para estar nesse momento aqui, divulgando um pouco, né, da minha história, da trajetória das entidades aí. Tá certo. Pronto, você então acompanhou o quadro Personalidade em Destaque, Empreendedorismo, com o senhor Moacir Curbani participando aqui conosco. Você não saia daí, fique aí porque a gente retorna já já. Olá, amigos do programa Ação e Cidadania na Comunidade, como foi anunciado nos programas anteriores, iniciamos hoje o novo ciclo de dicas e também de mensagens do dia. Contaremos com a participação do professor Fábio Campos, ele que é especialista em trânsito e transporte, também inicia o ciclo de comunicação e oratória com o professor Carlos Alberto Bittencourt, da NR Cursos e Palestras. E o novo ciclo das mensagens do dia com o policial militar, agora da reserva remunerada, Paulo Henrique de Almeida. Acompanhe a seguir estas participações através dos vídeos. E já agradecemos desde já a sua audiência e retornamos com o próximo programa. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Fábio Campos aqui nas Dicas de Trânsito, no programa Ação, Cidadania e Comunidade. O nosso tema de hoje é falar sobre a fiscalização eletrônica que já está em vigor em Blumenau e, recentemente, alguns números assustam pela quantidade de pessoas sendo autuadas. A dica é, como está há algum tempo sem ter fiscalização, a partir de agora comece a observar as placas de velocidade que estão sempre presentes antes dos equipamentos e também no equipamento informando o seu limite máximo de velocidade. Então é importante ficar atento e, lógico, aproveitando a oportunidade, nessa semana agora inicia a Semana Nacional do Trânsito, que vai tratar sobre, no trânsito, escolher a vida. E escolher a vida é dirigir com responsabilidade, é estar atento, é respeitar as fiscalizações. Isso faz parte do conjunto de ações que envolvem a cidadania, principalmente do Blumenauense. Então, para baixarmos esse índice de infrações, fique atento, faça sua leitura constante do que está ao seu redor, que com certeza fará uma ótima viagem. A todos um forte abraço e até a próxima Dica de Trânsito. Até mais! Olá, tudo bem com você? Nós aqui, professor Bittencourt, no programa Ação e Cidadania na Comunidade, com a primeira dica de oratória. Você tem medo de falar em público? Sim, eu tenho, Bittencourt, eu tenho medo de falar em público. Então, saiba você que você faz parte de 90% da população mundial, não é só brasileira não, é mundial, que tem como seu maior medo na vida é falar em público. Eu costumo dizer que as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo do julgamento do público. E aí, eu lhe digo uma coisa, para que você consiga vencer a timidez, vencer esse medo de falar em público, primeiro, prepare o seu discurso, segundo, treine, treine e treine várias e várias vezes. E na próxima dica, a gente vai conversar mais sobre as formas de treinamento. Até lá! Olá, eu sou o Subtreino de Almeida e estamos aqui para a mensagem do dia. E quero mais uma vez agradecer a você, Salete, pela oportunidade no programa Ação e Cidadania na Comunidade, e agradecer a sua audiência, você que está me assistindo nesse momento, que esta mensagem chegue com muito significado no teu coração. Bem, estamos agora no novo ciclo, agora estou na reserva remunerada da Polícia Militar, por isso estou aqui com as minhas vestes paisanas, mas estamos continuando nas mensagens do dia. Vamos lá? Então, você já foi ajudado por uma pessoa que, num momento de dificuldade, essa pessoa veio e te ajudou? Te ajudou com um bom conselho? Te ajudou com uma informação importante? Te ajudou no aconselhamento, numa situação de angústia, sendo que essa pessoa não quis nada em troca, simplesmente em te ajudar? É maravilhoso isso, não é verdade? Isto anima o coração de qualquer pessoa. Bem, a gente sabe que no mundo aí fora, muitas pessoas são egoístas, muitas pessoas fazem até uma boa ação, mas elas já estão querendo e esperando algo em troca, e isso se chama barganha. Muitas pessoas são egoístas, existem aquelas também que elas são muito egoístas, que só pensam em si, e não estão nem aí para as outras pessoas. Mas eu gostaria de liberar uma palavra de Deus a respeito deste assunto. Vamos lá? E a palavra que eu tenho para compartilhar hoje, ela se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 4, que diz o seguinte, Bem, essa carta aqui foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele fala desta forma, não para que as pessoas cuidem dos interesses das outras pessoas, de forma que venha cuidar da vida, como fofoca ou nessa linha de pensamento. Não, não tem nada a ver com isso. Mas ele fala aqui justamente para honrar o próximo, honrar aquela pessoa que tem uma dificuldade, que tem um interesse em conquistar algo, que a gente seja uma ferramenta do céu, para não cuidarmos apenas das nossas situações, dos nossos interesses, mas que a gente possa ser uma ferramenta para ajudar o próximo, porque fazendo desta forma, nós nos tornamos propagadores da paz, porque Cristo, não se esqueça, ele é o príncipe da paz. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.